E o Rodrigo Faro comemorou a chegada de seus 51 anos neste último domingo 20 de outubro ao lado da família e segundo ele foi o melhor aniversário de sua vida. Ele também comemorou o sucesso na cirurgia de sua esposa Vera Viel. Ela passou no último dia 11 por uma cirurgia para remover um tumor raro da coxa. Ela descobriu o nódulo dois dias antes de seu aniversário e chegou a celebrar a data 12 de outubro no hospital. No post de aniversário ele disse que a jornada pela qual passaram fortaleceu ainda mais a fé e a união da família. Ele escreveu, ter você ao meu lado hoje é o melhor presente que eu poderia receber. Ainda temos muitas batalhas para vencer, mas saiba que estarei segurando a sua mão em todas elas com as bênçãos de Deus. Gente, amanhã é meu aniversário. Eu vou completar 51 anos e vou mostrar para vocês agora o presente que eu ganhei de aniversário. Não, é o melhor presente de todos, tá? Vem cá, vem aqui, vem aqui. Eu vou caminhar. Olha que presente. Tá vendo? Eu pergunto para você, tem presente melhor do que esse, gente? Vou ser um presente, Renato. Parabéns. Esse é meu presente. Que caro. Apresentando, né, gente? Eu amo muito. Apresentando. Olha que lindo presente. Fica vendo o presente aí. Vou lá. Segura aqui para eu caminhar. Não vai lá. Não vai lá. Um, dois, e já! Foi aí, família unida! Foi aí, peraí, peraí, peraí! Senhor Jesus, eu quero muito agradecer por esse dia. E hoje, sabe que eu tenho morando com o aniversário do meu amor? É realmente uma vida de Deus do meu amor. Porque, Senhor, semana passada, a gente gostou de todos. Eu agradeço hoje, meu Deus do meu aniversário. E hoje a gente sentava mesmo, almoçando, uma família, e podendo comemorar a vida do meu marido. Não tem nada mais extraordinário que isso. Então, eu estou aberto bem com Deus. Eu tenho certeza que todos aqui estão muito grátis pela minha saúde e por a gente estar aqui hoje comemorando os 51 anos do outro de diversas maneiras, juntos, unidos e com a minha cifra total. Amém! Amém! Amém!